Bem-vindos à competição culinária mais trash do mundo. Bem-vindos ao Master Trash. Pode adentrar o próximo candidato. Sei que vai ser bom porque eu já vejo o menino que eu acho engraçado e o Zé... Zé Ninguém. Boa noite. Eles vão falar junto, falar junto. Tudo chaco. É uma das coisas mais chatas que tem no mundo, são pessoas que falam junto. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Qual o nome de vocês? Eu sou o Vini e ele se chama Bruno. Vocês são gêmeos. Isso. Exatamente. Vocês dois vieram cozinhar o que pra nós nesse programa? Nós vamos fazer um delicioso baião de dois... Estou percebendo que vocês têm uma conexão, dizem que gêmeos, né? Se eu trocar de lugar, ninguém vai perceber. Vocês dividem em frases, palavras. Tcharam! É verdade. Não veio pra perceber. Posso pro cozinheiro? Pode entrar, por favor. Em nome do pai, do filho do filho do santo. Mais uma vez aqui, no Master Trash. Pô, brincadeira, hein? Como é que vocês se chamam, moço? Eu sou o Neto Chupeta. Que parte você vai fazer pra nós? Eu vou fazer um sanduíche pão de forma. Por favor, que entre o próximo participante. Olha quem vem atrás. Aqui que é a TV Tupi? Lá, que Tupi? Ah, é TV Celso? Não, é TV mais moderno. No seu país não tem televisão assim? Tem, mas o lugar desse estúdio aqui é o galpão, que no lugar da comida a gente tem um poodle. Eu trouxe aqui ele pra conhecer e cozinhar. Esse é o Junk Toys. Pode entrar no próximo candidato. Ai, ai. O que que é isso? Quero... Tudo é engraçado porque ele é muito gordo. Quem é você? Eu sou projoca. Como chama? O quê? Comida? O prato. O prato, como que chama? Essa piada já fiz, já com a mão brusqueta. Fih, vou começar com isso aqui, ó. Eu sou do rap. Então calma aí, deixa eu tentar entender. Calma aí. Isso aqui é o Beef Box. Por favor, Póximo, Póximo! É um pássaro. Não, é um avião. Eu quero ter um pássaro. Como é que você se chama, irmão? Gente, eu acho que eu sei. Eu só trabalho com mesa branca. Ascentou, virou um anão, velho. Ah, já sei que ele viaja. Eu sou o Chicken Xavier. Eu tinha esquecido a receita. Tive que perguntar pra um... Vocês perderam a mão muito. Um zinheiro que faleceu ano passado. Você é o Chicken Xavier. Você é aquele professor Xavier Galinha. Entendi. Pode convidar a Wolverine, vamos lá. Quase isso. Eu vou fazer hoje o prato da reencarnação. Sim, o quê? Pum! É o papai do réu. Ah, não quero. É o Papai Noel. É o oi de Fizema. E aí, Fizema? E aí? Animação? Estou animado. É Natal, Natal. E o que você vai cozinhar pra nós hoje, Fizema? Eu vou fazer o hambúrguer. Oi? Hambúrguer. Hambúrguer. É bom que o hambúrguer, quando é ele, ele faz de verdade pra ele comer esse filha da mãe. Boa noite. Boa noite. Qual do nome, Brê? Eu sou Chin Chon Chon, mestre chinês, mestre da vida. Tá com uma roupa parecida com a chinesa que vinha aqui. Não, mas tá bonito. Tá bonito, muito bonito. É o seu nome mesmo? Chin Chon Chon. Decora aí, moça. Chin Chon Chon. Sabe, moça? Você gosta muito do chinês, sabia? Por quê? Porque cabelo falso, peito falso, tudo chino. Ai, adora fazer piadinha. Como é que você se chama, irmão? Meu nome é Judas. É o Judas Estrogonoce. Estou meio fora da dieta mesmo, mas é difícil, os caras ficam multiplicando peixe pra gente. Pão e vinho, e aí eu fui engordando mesmo. Fiz novela, fiz na Globo, fiz Malhação de Judas. Muito bem. Malhação de Judas. Não encosta em mim. Primeiro prato, ele vai um galo. Aí perde. Vai galo. Tem aqui um pedaço de pau, bolinha. Não vou fazer piada, não. Aí tem também o chocolate, que não vai na receita, mas eu pedi porque eu tô com fome desde as duas da tarde aqui. É um prato em homenagem à minha cidade. É galo na lenha, né? Galiléia. É lá na galiléia. Galiléia. Você poderia abrir o... A gente. Eu cago posso. Tão confusos, não? As pessoas com problemas mentais. Esse programa resume isso. Acho que ele também não consegue abrir o óleo. Achei que era azeio. Eu queria pegar aqui, ó, esse livro dos recordes aqui, ó. A primeira coisa que eu queria fazer é bater todos esses recordes aqui. Entendeu? O que vamos preparar pra ele? Muito bem. O que vamos preparar pra nós? É o que ele acabou de falar. Vamos trabalhar. O que vamos preparar? O que vamos preparar? Eu vou fazer uma... Na Coreia do Norte é bomba E jogar no Brasil vai bomba E no bumbum da Paola, bomba Jesus! Os trens de modernidade é bom demais, véi. Você liga o trem, a água sai aqui. Não precisa nem bombar no poço. Isso aqui é o verdadeiro prato do rapper. É um espagueto. Nossa! Isso aí deve ter fumado uma droga que ele falou Ah, Chicken Xavier era um nome engraçado. Ele veio fazer. Antes de começarmos, então, pra purificar as energias, eu sei, estou vendo que você está muito carregado. Estou te dando o passe. Agora vamos começar. Parei de fumar. Parabéns. Essa é a pior coisa que eu fiz na minha vida. Estou bom. Estou 100%. Está bom, está 100%. Está 100%. Estou 100%. Eita... Não precisa falar muito pra você não cansar. Esse aqui é o pão. Esse é o pão. É o pão. Trabalhar em shopping não é fácil, não é? Não é fácil, fizemos. As crianças gordas sentam no nosso colo e prendem o pulmão. Metade do pulmão que tem resta. Entendi. Quantas horas você ficou trabalhando? Três. Três horas? Três. Não, minutos. Três minutos? Já cansou? Pai filha da p*** que não tem dinheiro. Joga a culpa em mim que a criança não vai ganhar nada. Vai tomar na beida. Cebola, põe aqui, vai. Isso aí, você quase perdeu o dedo, mas tudo bem. Não, mas dedo também é fácil. Compre outro. Certo. Se quiser ir explicando o que estão fazendo, vão falar. Não. Você refoga o feijão para dar um gostinho de feijão refogado. Esse é feijão afrodescendente. Vamos fazer. Pode ser que seja arroz. Pode ser. Vou colocar aqui esse queijo. Queijo verde? É o queijo parmeirão. Queijo parmeirão, colocando aqui. Para começar a fazer. Ô, meu querido. Pois não? Falou alguma coisa, hein? O meu querido não falava nada. É porque o moço estava tentando te amar ele. O que você quer, velho? Não atrapalha a gravação. Estamos aqui gravando, você manda o meu querido e cala a boca. Faz uma rima com gostosa e fubanga. A fubanga? É. Tá cuspindo, velho. O cara deu três cuspidas. Ai, caraca. O cara deu duas cusparadas. Quebrei meu celular. Eu vim aqui pra mostrar Como é que se faz Uma receita pra poder Ganhar dos rivais Tem o boneco que ninguém Aguenta mais E um jurado que em segredo Só transa por trás Ali no canto Tem uma mina gostosa demais E tem essa aqui Que o queixo já não tem mais E tem o gordo que pra mim É engraçado demais E eu vou parar Porque rima não tem mais Obrigado, viu? Vou explicar mais claramente Pra quem não entendeu Rei, carne Olha o tamanho do negócio Vamos lá, cincar Põe ação na panela Cincou Pô, na minha gravação Não tem os negócios pros carosar aqui E vamos deixar esquentar um pouquinho Tá certo? Por que tá com fio isso aí? É que eu sempre faço meus pratos Com supervisão da Allan Kardec Deixa ele aqui do lado Allan Kardec Allan Kardec Quem que é Allan Kardec? Allan Kardec é um Mentor do espiritismo Você já falou pras crianças Que Papai Noel não existe? Alô, criançada Alegria Ei Sabe quem eu sou? Eu sou aquele velho do shopping Que fica lá Sentado Sabe Papai Noel? Não existe Seu pai trabalha Pra comprar a bosta do seu presente Mal passado? O meu gosta ao ponto Não, não Minha roupa tá mal passada Tá bem mal passada Tá bem mal passada Tá bem mal passada Sua roupa Se por acaso não precisa Capinha pro seu celular Não já tem Não quer levar Esse vão Leva É presente? Não, não Vinte e ti Não, não tem dinheiro Não faz vinte, dinheiro Faz quinze Leva, leva Leva, leva Não cobra nada Vai pra dentro da minha coça Não, não pode Já era, já chinesa Que filha da p*** Robô chinês Fala benigno Quem ensinou vocês Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Menininha Pode perguntar Quem ensinou vocês cozinhar A tua irmã Que menina Que quê? Que quê? Que quê? Que quê? Que quê? Nunca vi rastro de cobra Obrigado por nos ajudar a sozinhar. Eles nunca ajudou ninguém. Isso é verdade. Isso é um prato que foi feito em minha homenagem. Hambúrguer, o importante é a quantidade. Tem 12 hambúrgueres? Não, não é 12 não, é 9. É porque 9 hambúrguer com queijo é o X9, sou eu. Meu Deus, Jesus. Jesus não, Judas, Jesus é outro. Sai! Não tem inveja. Olha a perninha, a bundinha. Olha que bonitinha. Olá, amiguinho. Tá vendo? Não. Aí na sua frente. Não vejo nada disso, eu sou cristão. Tivemos o Outubro Rosa, tivemos o Novembro Azul. Agora estou lançando em rede nacional para o Brasil inteiro, o Dezembro Verde, hein? O que é o Dezembro Verde? Em homenagem às lágrimas dos palmeirenses do Brasil inteiro. Da história de Dareã. Um beijo a todos os palmeirenses do Brasil inteiro. Lágrima de quê? Perdeu o campeonato, né, José Ruela? Perdeu, né? Você acha que ficou chorando, seu trouxa? Tá todo mundo cheio palmeirense. Como o Corinthians, velho? Não vai pra p*** que pariu você e o Corinthians, meu. Ninguém ficou chorando. Dá na cara dele. Ninguém ficou palmeirense não fica chorando. Dá na cara dele, Bola. Você vem falar mal do Palmeira, vai tomar no seu p*** e fazer essa bosta. O Palmeira ficou em segundo lugar. É porco chorando. Segundo lugar no quê? Dá gás? É chapinha isso. Ficou na chapa, né? O negócio de dar gás lá e lá ajudar, dar risada. Eu gosto de dar gás. Tem que dar gás pros amigos de trabalho. Não faça igual você, que poda todo mundo. Mas não dá agora pra dar gás. O presidente dos Estados Unidos tá aqui fazendo escada pra esse b**** desse ditador. Eu preciso de um pé, dá licença. Deixa eu pegar meu prato. Ele está mais perdido que pedófilo num asilo. Olá, eu sou a Arícia. Não está, Arícia. Não é a ti. O que você quer? O que você pediu de Natal? Nada. Queixo. 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 Não me deram, tô pedindo tem oito anos. Vou te dar um queixo aqui, ó. Obrigada. Ae. 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 Pronto. Pode ir, ficou ótimo. Ficou ótimo. Pode ir. Ae, Papai Noel existe. Maravilhoso. Agora você tem um queixo. Obrigada. Bequê, alegria. Sobremesa é novidade, novidade. É uma torta com... Que aí? Juju? Jujudas! A gente precisa de um pouco de compaixão. O quadro sempre funciona com um pouco Felipe Ponte. Vou fazer uma jogada muito importante, ganhei título de jogada, hein? Vou fazer aqui pra vocês. Eu já sei. Qual que é a jogada? O que eu tô falando, o que eu tô pensando. Puta que pariu. Olha o tamanho do cinto, onde tá o cinto do cara, velho. É a jogada que eu fazia no Corinthians, hein? Aqui. Por que você me deu um chapéu? É, te deu um chapéu, piada é essa. Ah, até Larissa. Além de músico, quem ensinou você a cozinhar? Uai, nós aprendemos na raça mesmo, fi. Não é na raça, na roça. Gostei dessa piada, você é muito bom mesmo. Já ser humorista, fi. É. O toque final que é o creme de leite. Pra dar uma cremada. Ô, Bruna, quem que decide quem participa do fado? Eu vou tirar o encosto pra você, né? Vai lá, vai. Você tá com o encosto, vai. Só assim que funciona? Só assim. As pessoas têm que ter uma energia positiva. Vocês não tão vendo, mas tem um monte de gente atrás de vocês. Atrás dela tem mais. Tem, tem. Eu vejo gente topa. Tem bastante, tem bastante. Eu tenho que ficar assim pra calça não cair. O que tá pondo agora? Maionese. Tá muito... Salmonella, melhor não. Salmonella. Salmonella. Gin, gin, chan, jangin. Cinco minutos pra finalizar. Qual o nome dele? Gin, gin, chan. É. Dá pra aceitar, não é verdade? Se você aceita o calegador que eu te vendo, eu não vou aceitar esse negócio. É verdade. Agora eu vou colocar o sanduíche onde eu sempre coloquei a bola, hein? Onde? No travessão. É boa, mano. Tá aqui o travessão? É boa, pô. É porque eles dão moral pra quem isso quer. O animal, se você sempre colocou a bola no travessão, você nunca fez um gol na vida. Você quer o macarrão assim? Ou você quer assim, ó? Cozinhar o macarrão? Assim? Al dente? Se quiser, a gente já pode encerrar. Eu já acabei, minha filha. Nove. Acabei. Oito. Agora você vai esperar eu contar, porque eu comecei, você me interrompeu. Toma! Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Quinze. Catorze. Mãos pra cima. Isso, faz Chico Xavier bebendo, o pessoal vai gostar do Brasil. Uma graça, por favor. Olha o motor. Olha que delícia. O cara come aqui nas costas. Aproveita, leva aí o CD do primo. Sandro Becker. Ah, meu primo, o Sandro Becker é maravilhoso. Olha o meu café, Fernanda. Pfff. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não, só come, Fih. Vai logo aí. Obrigada. Tem que ajudar que você não escorre aqui tudo. É, tubarão. Vai. Não tem queixo. Se caiu, segura aí. Quase caiu a comida na boca. Põe aqui pra baixo. Vou até experimentar aqui. Pode experimentar que tá muito gostoso. Comeu só um pedacinho? Só um teco, é? Só um teco, é? Só um teco. Só comeu um teco. Beleza, gente. Mezanina lá. Obrigado, viu? Bom, obrigada, viu? Então, é isso? Ninguém vai experimentar o prato do... O amigo dele falou que tá gostoso. É, agradeço sua participação. Não precisa nem pro mezanino, irmão. Não? Tem mais uma coisa que eu tô vendo pra teto ali. Tem mais alguma piada ou não? Ele não tá vestido, é roupa normal. O cara tá de normal e o cara fantasiado. O cara achou que ele tá fantasiado de motoboy. É a roupa dele. O papelão, meu. Nem sempre a gente acerta o personagem. Queremos... Comer... Também. Que chata, meu. Vai logo. Hum! Que delicioso! Irmão, como ela se chama? Irmão! 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 Nossa Senhora! Ai! Eita! Chegou a hora das considerações finais dos nossos jurados. Foi maravilhoso, eu gostei muito. Eu achei maravilhoso. Eu sou sempre apaixonada por vocês. Você é o grande vencedor desta noite de Master Trust. O que as pessoas não sabem é que todos os artistas aqui ganham que são filmados. É verdade. Eu quero fazer uma feira você, editor. É bom a gente ganhar. Porque eu sei que você usa drogas. Que você faz rádio e TV, um curso barato. E provavelmente não vai conseguir outros empregos a não ser esse. Então, ajuda a gente que a gente te ajuda. Advogado Paloma.